A Annelise é pichando muito, é o quarto inning, está 4 a 1 para o GG contra Maringá, que é muito forte Dois ritaços da Karol, estão contribuindo aí para estar 4 a 1 Ela empurrou pelo menos dois pontos Dois estragos, essa bate, a filha do Mauro Cadê o Mauro? Essa é a Annelise Cadê o Mauro? 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 Aê, 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 aê! Aplausos Não, aula não para, para, para limite, bolida! Sente lá, boteu aí, esse hein! ai aí, cuidado em! mas vai CO1 e se toma dois em! agora, agora! Traz, mais! Traz, mais! É, tem dois! É, tem dois! Pode ver, tem dente alto, hein? É, faz aqui! É, faz aqui! É, faz aqui! Vamos lá! Seu partilho deixando, sabe deixando louco a bolinha maravilhosa. Vamos, Gabiça! Vamos, Gabiça! Vamos, Gabiça! Vamos lá! Ah, Yuri! Já matou umas 5 aí, nesse jogo, em 3 innings, em 4, tá 4x1, não entrou ponto. Vai começar, vai começar!